É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra Toma, 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 toma Pirenga Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pirenga Toma, 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 toma É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra Toma, 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 toma Pirenga Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 A outra mão você se gola Irangá, toma pau Irangá, toma pau